O que assusta, me faz sonhar Me envolve em seu vestido, me tortura Não tem nenhum juízo É como se o meu castigo Desconserta o meu coração E me faz perder a razão Dançando na chuva De rosto colado Insinua que vai querer amar Teu corpo molhado Soledura me fascina E eu assumo Você me faz feliz E eu assumo E eu assumo